Depósito no prazo para pagamento voluntário só é considerado pagamento mediante manifestação do devedor, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, o colegiado entendeu que durante o prazo de 15 dias para pagamento voluntário da dívida, como previsto no Código de Processo Civil, o depósito feito pelo devedor só pode ser considerado efetivo pagamento e não garantia do juízo para o oferecimento de impugnação caso haja manifestação expressa do executado nesse sentido. Se não houver essa manifestação, será preciso aguardar o término do prazo para impugnação e se ela não ocorrer, o depósito poderá ser confirmado como pagamento da dívida. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial por meio do qual a credora questionava a validade da impugnação apresentada pelo banco devedor após o depósito efetuado no curso do prazo para pagamento voluntário. De acordo com ela, o depósito foi feito sem nenhuma indicação de que seria para garantir o juízo, o que levaria à conclusão de que os valores se destinavam à quitação do débito. O relator do recurso especial, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que conforme o CPC, iniciado o cumprimento de sentença a requerimento do exequente, o executado será intimado para pagar em 15 dias. Após esse prazo, sem o pagamento voluntário, terá início automático novo prazo de igual período para o oferecimento de impugnação. De acordo com o magistrado, o marco inicial do prazo de impugnação ocorre após o prazo anterior de 15 dias, desde que não tenha sido efetivado o pagamento voluntário. O relator apontou que eventual depósito realizado durante a primeira quinzena somente pode ser entendido como pagamento se o devedor se manifesta expressamente nesse sentido, ou se, após o prazo subsequente, que tem início independentemente de penhora ou nova intimação do executado, a impugnação não é apresentada.